Este vídeo é um bocado um fail, porquê? A jante sendo 8J, que há sim um bocadinho saída. E subscreva pessoal, não custa nada carregar ali, a maior parte das pessoas que vê os vídeos não são subscritas. Bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tu já sabes, deixar like, comentar, partilhar, tudo é ao máximo. Este vídeo é um bocado um fail, porquê? O que eu estou aqui a gravar já tinha gravado há cerca de 3, 4 meses atrás, só que entretanto meteu-se estes problemas que tivemos com a Caddy, motor, etc. E as jantes da Caddy ficaram guardadas porque eu queria mostrar as jantes quando estavam na carrinha, mas nós filmámos o vídeo inicialmente a ir à MM Auto, buscar as jantes, mostrar as jantes, mostrar minimamente como é que fica na carrinha e o fim do vídeo ia ser mesmo mostrar como é que as jantes ficam montadas já com pneus na carrinha. Acontece que eu perdi estes fecheiros. Não sei se perdi, não sei se eliminei sem querer, porque eu sou daquelas pessoas que é, o vídeo sai, fica lá 1, 2, 3 dias, caso aconteça alguma coisa aí, elimina logo. Tipo, não fica no PC, eu sou muito prático. Devo ter eliminado conforme outros que eliminei naquela altura, foi tudo junto, mas também não vamos agarrar num problema e criar outro problema, vamos agarrar num problema e criar uma solução. E cá estou eu a falar com vocês sobre esta solução que é mostrar as jantes na Caddy. Eu sei, já se passou algum tempo, a Caddy tem parado durante muito tempo, as jantes já estão guardadas há muito tempo e estas jantes foram um bocado um risco, porquê? Eu procurei um estilo de jante que tinha visto já em algumas Caddy, etc., só que não encontrava exatamente aquilo que eu queria. Aliás, encontrava, acho que até era uma jante da Sparco, mas onde não ia dar 1.500 ou 2.000 paus por uma jante, estava fora de questão, mais pressa comprava uma ZOZ Ultralareira, vocês já sabem. Entretanto, falando com o M&M Auto, que foi onde eu comprei as jantes e recomendo, e o link dele está na descrição, estivemos a falar, etc., ele mandou-me alguns exemplos e eu encontrei este. E identifiquei bastante com essas jantes. Só que a nossa questão era, como é que elas vão ficar de largura? Se vão ficar muito fora, se vão ficar muito dentro? Então nós baseámos num Golf 5. Como esta carrinha, a parte da frente, é baseada num Golf 5, nós tentámos basear mais ou menos do que fica bem num Golf 5 em termos de medidas. Tens o ET, que é quando sai a jante desta apertada para fora, mas se quiserem saber mais informações sobre isto, falem com o M&M Auto diretamente. Tens o J, chama-se o J, este deve ter um nome específico, mas eu chamo-lhe o J, tens 8.5, 8, etc., nós basearmos em 8.5. E se calhar não devia ter ficado, se calhar vai ser mesmo que ainda fail, mas eu já vos vou mostrar e vocês dão-me a vossa opinião. A jante chegou um altamente, claro que a carrinha ainda precisa ser rebaixada, atrás já rebaixámos um bocadinho, eu já vos vou mostrar, vai ser rebaixado mais, a frente ainda vai ser rebaixada, por isso ela está um bocadinho tipo a sacar cabal, vocês estão a ver, exatamente. Pá, e é isso que temos. Brevamente vamos ter algumas modificações dentro da Caddy, também porque é o sítio onde eu estou praticamente, já mudámos o sítio para onde as pessoas olham, não é? Agora tenho de mudar o sítio para eu me sentir completamente confortável dentro desta carrinha, por isso, opá, sem muitas demoras, vamos ver ali as jantes da Caddy e, opá, para vocês verem e dizerem a vossa opinião. Não se esqueçam também de passar na minha loja, a IphoTag, o link está na descrição. Temos novos preços dos telemóveis, temos sempre descontos, por isso fiquem por aí, opá, e quem vier da parte do canal, se não for um produto que esteja em promoção, não é como é óbvio, vocês já sabem, eu faço uma atençãozinha, por isso, a IphoTag seguirei ao máximo no Instagram, tudo e mais alguma coisa. Agora sim, vamos lá fora, vamos falar um bocadinho, para eu vos mostrar a jantes. Bem, aqui temos então as novas jantes da minha casa, e primeiro olhem só para esta qualidade de carrinha, qualidade de carrinha FM Competition não falha, e fez aqui uma beldade. Muito honestamente, nunca pensei que a minha carrinha, quando eu a comprei, que ficasse assim, mas, opá, muito honestamente, dá-me prazer andar com esta carrinha, por isso, muito obrigado mais uma vez, FM Competition e toda a gente que se envolveu nos projetos, desde a aeromotor, repropower, tudo e mais alguma coisa, certamente vocês conseguem encontrar os links todos na descrição, mas, já, hoje é sobre a jantes MM Auto, e temos aqui uma jantes bola. Certamente, se calhar muitos de vocês nunca ouviram falar desta marca, é uma marca baseada mais em Inglaterra, não sei se é marca inglesa ou não, mas sei que vendem muito em Inglaterra, e eu próprio cheguei a trabalhar com esta marca, quando ainda vivia lá, e elas ficam completamente. Esta jantes raiada, assim, opá, a trabagem não é muito grande desta carrinha, vocês já sabem, mas levou uma trabagem nova, atenção, já sabem, Auto Parts também, sempre aí no represent, e o que eu quero dizer é que a jante sendo 8J, fica assim um bocadinho de saída. Eu sei também que, mal rebaixo a carrinha, a jante tem tendência sempre a encolher um bocadinho para dentro, ou seja, eu vou esperar até baixar a carrinha, para ver como é que fica ao certo, e depois aí vou decidir se vou manter estas jantes então em 8.5, eu sei que elas são 8.5J, ou se vou ter de reduzir para pelo menos uma 8J, e é até 48. Muito provavelmente isso vai ter de acontecer, e se isso acontecer, pá, infelicidade minha, vou ter de vender estas jantes, elas são novas, comprei as novas, não foram usadas, nada disso, foram novas em caixa, mas isso também arranja-se, isso não é problema. Mas digam-me a vossa opinião, digam-me o que é que vocês acham disto, mantenham estas, mesmo se trocar, troco por umas iguais, já vi outras que até não me importava de ter, não é, mas depois vê-se, elas são 18, atenção, ou seja, 18 tão legais no livrete, também tem um pneu 225, 4018, que é o normal para este tipo de jantes, se tu precisares de legalizar jantes, entrem em contato comigo. Eu tinha de mostrar isto o mais rápido possível, eu tenho andado com a carrinha, muita gente já me tem visto, tem dito que as jantes estão altamente, claro, aquela assim alta, pá, fica feio, eu não consigo ver, olha só para esta arch gap, olha para isto, quase cabra, quase cabra, olha, quase consegues o motor daqui, ouvir, claro, a única coisa que não está muito legal no momento, é mesmo a jante sair, isto, este, este bocadão, a bem dizer, eu acredito mesmo, quando estiver pronto, pá, vai ser uma das escadas mais bonitas, que se vê aí, à fase nacional, tenho quase a certeza, então, quando levar a publicidade, e quando andar ali com o meu revoco atrás, pá, fiquem atentos, vêm aí grandes novidades, este tanto de tudo correr bem, vamos ter, vamos ter aí grandes novidades, norte, a sul, e eu quero estar com todos vocês, todos vocês aqueles que me apoiam de norte, deixem o ponto mais alto, a sul, por isso, pá, fiquem, fiquem por aí, bem grandes novidades, só estou mesmo à espera de ter confirmações de coisas, e aí vamos rebentar com tudo, vocês já sabem, sempre novidades a bombar aqui no canal, temos aí o projeto E30, que para breve, também vai ser concluído, e vai andar por aí, a espalhar magia, porque aquele carro, quando sair à estrada, vocês não estão bem a ver, temos o E36, também temos muito boas notícias com o E36, e claro, o E46 de Drift, vai ter de, eventualmente, voltar aí a derreter pneu, porque já tenho muitas saudades. Bem, agora vou ficar por aqui, tu já sabes, seguir-me no meu Instagram, palundascola.jtsr, pôr like na minha página de Facebook, p.jtsr, muito obrigado, é bem malta, não se esqueçam de ver também, www.pjtsr.pt, tens lá tudo, consegues comprar os telemóveis, através de lá, consegues comprar os verdadeiros, emoji e fresco, não dá para ver se não é bom, eu vou rebentar isto, mas está aqui pendrado na carrinha, consegues comprar a merch do canal, tudo e mais alguma coisa, tem lá tudo, o link também está na descrição, pá, e é isso, e não se esqueçam de passar, claro, na minha loja, Iphotec, tem lá tudo também, e mesmo se a gente não tiver, nós arranjamos. Deixar like, comentar, como eu já disse, e subscrevam pessoal, não custa nada carregar ali, maior parte das pessoas que vêem os vídeos, não são subscritas, vocês só têm é de subscrever mais nada, não custa nada, é só chegar ali, tum, subscrever só, mais nada. Fiquem por aí, já sabem, eu certamente vou fazer um giveaway em breve, por isso, Instagram, fica atidos. Tchauzinho pessoal, e eu vejo-vos no próximo vídeo.